Eeeeeee! Sai, Juan! Tis! Tis! Do ladinho! Tis! 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 Mati! O Tazi espirrou! Atchim! 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 Olha! Juan! Sai, Juan! Juan! Você tá fazendo uma casinha? Mati, ó! Fui morar numa casinha Encantada De cupim Opa! Infestada De cupim Abriu a porta Ta, Ta, Eru, Mati I, I A mamãe tá filmando Não, acorde 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 Tchau!